Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, antes de mais nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal se for inscrito, e vamos falar um pouquinho sobre a minha continha mais cia zero, que agora, né, quando veio a atualização do Revenant Prime, todos os frames primes podem ser jogados em qualquer maestria. Então eu estou aqui na minha continha mais cia zero, e vou mostrar a build que eu uso pro meu Kong, que acabei de sair da forma, né, o Kong Prime. Também é o seguinte, gente, se você precisar farmar o seu Kong, bom, temos a versão normal dele, deixa eu mostrar aqui no outro monitor, aqui ó, tá, temos a versãozinha dele normal, tá, você vai encontrar a versãozinha normal dele lá no seu dojo, tá, aqui ó, aquisição, o diagrama do Kong pode ser comprado na interface de pesquisa do laboratório Teno no dojo, tá, uma vez que tenha sido pesquisado, beleza? Também funciona bem também essa build no Kong normal, tá, gente, só que você vai gastar mais formas, beleza? E o Kong Prime, deixa eu dar uma olhadinha aqui, tá custando hoje, 59 platinas, é uma boa aquisição, hein? Ele é muito versátil, o Kong Prime, tá, eu vou deixar pra vocês aqui no vídeo os dois links, tanto da página aqui da Wiki, tá, tanto bem pra quem quiser comprar o Kong Prime, show de bola? Vou mostrar aqui as minhas builds, são duas builds que eu uso. O interessante do Kong, gente, a passiva dele é o seguinte, ó, após receber dano fatal, o Kong automaticamente ativa uma de suas habilidades de sobrevivência, essas habilidades só podem ser ativadas três vezes por missão, tá? Então é o seguinte, eu tenho uma habilidade aqui, gente, é uma, peraí, deixa eu... Eu tenho uma build, vou te mostrar as duas builds, tá? A primeira build, três que é de espionagem, tá? Essa build aqui eu uso pra poder fazer captura ou espionagem. O que acontece? Durante a forma de nuvem, que é a segunda habilidade aqui, ó, tá? Ó, transforma-se em uma nuvem. O que acontece? Ele passa por dentro dos raios de espionagem e não afeta você, beleza? Então o que eu fiz aqui? Coloquei o mod de duração, continuity. Deixei um pouquinho de intensificar pra dar mais força aqui, tá? Mas o principal é você deixar colocar mod de duração, tá vendo aqui, ó? Esse aqui é de duração, duração e duração. Esse aqui, gente, tá? Você encontrar fazendo os cofres de demos, beleza? Até eu faço um pouquinho pra vocês verem. Então tem aqui, ó, Naraman Minded, né? Que aumenta a duração, mas me dá menos alcance. Então eu coloquei mod de alcance aqui, desculpa, de duração. Aqui, tá vendo aqui, ó? Eu coloquei uns modzinhos aqui pra ficar mais rápido, tá? Então quando a gente quer fazer uma missão de captura ou de espionagem rápida, então eu pus uns mod pra poder estar sendo mais ágil. Tá vendo ali, ó? 15% de velocidade de corrida. E aqui, mais 30% de velocidade de corrida. Show? Coloquei um flowzinho aqui, beleza? O Streamlines, você vai estar gastando menos, tá vendo aqui, ó? Se você pegar aqui o 2, tá vendo, ó? O custo meu tá em 17, se eu tirar o Streamlines, ó. Tem um barulho, tô cortando grama na pracinha lá, rapaz. Se eu passar o barulho aí, tá? É, o barulho faz o quê? Ó, e aqui, ó, o custo é pra 25, tá vendo? Se eu colocar o Streamlines, o meu custo cai só pra 17. E o Natural Talent, tá vendo, ó? Pra melhorar a conjuração, pra ser mais rápido. Aqui, gente, é supérfluo, tá, gente? O Enerjais e o Fúria, você põe se tiver. Vou fazer uma missãozinha rápida aqui, de captura e de espionagem, pra vocês verem aqui, ó. Captura sabe como que funciona, né? É rapidinho, né? Vamos lá. E mostro a minha build pra vocês, tá? Vou vir aqui no Void. Vamos pegar essa missão aqui, ó, de captura. Dá pra fazer aqui um minuto, tá, gente? Deixa eu deixar o jogo solo. Tá solo aqui, ó. Tá? Mais ou menos um minuto. A Titânia, eu fiz uma build pra fazer captura bem mais rápido, tá? A Titânia faz ligeiro. Vou deixar no finalzinho, no comentário fixado aqui, no cardzinho, tá? Aperto o ESC aqui, ó. O que eu faço aqui? Aperto o 1, tá? Temos o nosso Kongzinho aqui. Vou usar minha amelizinha. Aperto o 2 e vou... Em forma de nuvem. Só vou atrás do cara, ó, lá. Tá? Achou? Bate aqui. Bate nele aqui, ó. Olha, olha. Capturou ele. Tá? Gira... Às vezes a missão vira de extermínio, tá, gente? Ó, por enquanto tá de boa. Eu uso o 2 aqui, ó. E vou embora, tá? Ó lá. Se fizer aí um minutinho, tá bom, tá, gente? Não sou tão crack nisso aqui. E se eu uso aí... E se eu uso aí... A sua... Eu acho que... Eu poderia ser mais rápido se não fosse tão ruim se eu me bater aqui. Vamos lá. Fazendo um minutinho, tá de bom tamanho. Aí você vai conseguir mais ou menos uma relíquia a cada um minuto e meio. Tem a entrada do mapa, né? Pronto, vamos ver. Foi perto do minuto, hein? Quanto a gente fez aqui? 55 segundos. Ó, foi bem. Tá, então essa aqui é a nossa biozinha que também serve pra missão de espionagem. Vamos dar uma olhadinha aqui numa missão de espionagem. E depois eu vou mostrar um pouquinho minhas armas, tá? A minha arma melee, primária. Aqui, como eu faço a... Essa conta na macia zero, eu tenho que fazer minhas próprias armas, tá, gente? Então eu não tenho acesso a muitas armas. Macia zero, acho... É o que tem pra hoje, né? Não chama a missãozinha de espionagem? Vamos pegar aqui um... Na terra tem, né? Na terra. Vamos pegar uma espionagem na terra aqui, ó. Sobrevência, assassinato, escavação... Espionagem, tá vendo? Vamos pegar essa aqui, ó. Tá? Pra vocês verem como ele passa rápido. Só que tem que ser ligeiro, tá? Tem que ser ligeiro aqui. Então você tem aqui um personagem ótimo pra captura. Ótimo pra espionagem. Ótimo também pra ele fazer sobrevivência, tá? Vocês vão ver aqui, ó. Vou apertar o 2 aqui rapidinho, ó. A mesma coisa, ó. A mesma que a minha aqui, ó. Aqui eu não vou nem usar cópia, eu vou só... Opa, ele tá lá. Pra vocês verem que o bicho é ligeiro. Tá, chegou aqui. Cadê? Aqui eu vou usar... Oi, meu amigo. Tá bêbado, né? Vamos lá. Aqui, ó. Vamos aqui. Aqui embaixo não precisa, porque eu vou botar na água, tá vendo? Vou cair aqui, ó. Agora é o seguinte. Apertei o 2 e vai, ó. Só vai. Vai. Cadê? Cadê? Tá acima. Eita. Ó, nem vou usar os atalhos pra poder ser rapidinho. Vem cá, ó. Pronto. Tá vendo? E eu não peguei nenhum laser ainda, tá? Ó. Deixa. Ó, tá vindo lá. Tá vendo? Vamos fazer isso aí rapidinho? Ah, aqui, ó. Aqui, aqui. Sabe como que é, né? Sai batendo nas paredes, tudo aqui. Ó, você vê que eu tô com a hora. Preciso pegar mais um bichinho aqui pra matar. Como eu não tenho... Eu agora preciso fazer o seguinte, ó. Tô sem energia ali, tá vendo? Guarda. Tô com 80 de energia. Vou guardar pra baixo aqui, ó. Vamos ver, vamos aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, ali, ó. Vamos lá. Ó, o que acontece? Vendo, você vê que eu tô com pouco energia? Eu posso colocar aqui uma... Uma batatinha de energia aqui, tá vendo? Que eu não peguei, tá vendo? Vai mais rápido, ó. O que acontece aqui? Eu até poderia colocar uma cópia aqui, mas se você tiver... Tem um mod, gente, chamado Preparation. Eu não tenho... Eu não posso usar esse mod. Você vai encontrar... Num sindicato... Do... Hábito do... Hábito do... Hábito do X. Uma coisa assim, tá? Lá você vai ter acesso ao mod Preparation que você já começa a missão com várias... Muita energia. Perto, dois aqui de novo, tá? Vamos lá. Onde que tá? Aqui? Repai se foi tão rápido, né? Foi? Aqui, ó. Agora vem aqui. E foi? Não, tá. Pra vocês verem como que funciona aqui, ó. Olha que aqui eu posso ir bem mais rápido, tá, gente? Tá, agora sim. Agora eu pego... Agora eu pego... Agora eu pego esses dois aqui. Como é que eu sou meu? Meu ruimzinho nisso aqui, mas... Você que é mais rápido que eu. Não peguei um laser, né? Acho que na missão... Não sei aqui vai ter uns lasers aqui. Nossa, vai ver aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui costuma ter bastante laser. Ó, ó. Ó, tem laser. Perdoe dois, ó. O inimigo vai começar a destruir dados. Vamos ver que temos aqui. Vamos ver de novo. Tinha. Isso que deu por quebra, né? Bati e ainda quebrei lá. Pronto, rapidinho. Até vai ser mais rápido isso, tá? Aqui eu dei uma enroscada aqui. Eita, mas... Aí eu vou mostrar pra vocês aqui a build que eu uso pra fazer... Ah, tem que ir bem. Foi bem. Foi bem. Rapidinho, tá? Fizou que fizemos uma captura e fizemos uma espionagem de boa. Vou mostrar pra vocês agora as armas que eu estou usando porque são kit guns e zauls, tá? Aproveita que tem uma zaul disponível aí lá em Deimos, tá, gente? É com ela que você vai poder aí tá deixando o seu personagem mais forte. O legal é que essas armas, kit guns e zauls são personalizadas, né? Você pode pôr seu nome e também não tem maestria. Então você vê... A gente, é só. Estou jogando com um personagem que antes precisava de maestria, agora não precisa mais. Estou com umas armas muito fortes. Nem parece que a conta é maestria a zero. Seguinte. Eu tenho aqui as armas, tá? Vou fazer rapidinho aqui. Essas kit guns, tá? Qual a diferença dela? É o carregador... O punho. O punho Breche e essa aqui é a outra. O punho Rumble. O punho, tá, gente? O punho e também o carregador você encontra lá em Fortuna, tá? O punho que vai mudar essa sua arma vai ser primária ou secundária, beleza? E no caso aqui, o meu tambor, Vem Splice, é que solta aquela língua que vai ser uma... Tipo uma serpente, né? É ela que é em Laendemos, tá? E aqui a nossa buildzinha rapidinho pra vocês aqui. Ela mata a bitch e leva 80, tá? Vai matar 80, vai tranquilinho. Fiz um viralzinho aqui pra vocês verem aqui. Depois vocês apertam pausa aí. Pra copiar a build, símbolo do Windows, o Shift e a letra S ao mesmo tempo, símbolo do Windows, Shift e S, você marca aí e copia, beleza? E aqui temos aqui a nossa build secundária, tá? Essa aqui eu fiz com corrosivo e essa aqui eu fiz com viral, beleza? Tá? E agora a nossa Constantine, né? Que é uma Zal. Você pode pôr o nome? O que é, né, gente? É uma Zal feita... Vem na plaga que ele parte, tá? Vem no evento da plaga estelar. Mas, como não veio ainda esse ano, né? Então eles liberaram esse golpeador que tá lá em Deimos por pouco tempo, tá, gente? Aproveita. E também tem os Arcanes. Show? O punho e também a conexão você pega lá insetos, tá? Eu tô usando a conexão Ecawana 2, Jai. E o punho Plague Bookwing e o golpeador Plague Tripart, tá? E essa bichinha aqui bate, bicho... Leve um 100zinho, viu? Tá? Tô usando aqui, né? Tá forte, tá vendo aqui? Tô com 2 mil de dano aqui, ó. Total. Whip and Hound, Blood Rush, Ó, Curitio Upload, Blood Rush, Whip and Hound, você pega lá em Deimos, tá? Vai na mãe, tem uma missãozinha que você pega esses aqui, tá? Beleza? Isso aqui cai na missãozinha em Deimos. O Gladiator, se não me engano, insetos, tá? E aqui pode tirar... Não precisa usar os Prime, pode usar o normal, tá? No caso, como eu não tenho muita coisa com relação a... E outras contas, então eu uso Drift Contact pra poder meu combo ficar durante mais tempo, tá? 10 segundos. Aumento meu status. E o Healer Return é pra receber 11 de vida para cada efeito status que afeta o alvo. Beleza? Essa é a nossa buildzinha aqui. Show? E esse aqui, ó. O legal das alças são os Arcanes pra te colocar. Hum... Beleza? Bom, feito isso, agora eu vou mostrar pra vocês aqui minha build que eu uso pra fazer sobrevivência com o nosso Kong, tá? Então o nosso Kong, o que eu fiz aqui, gente? Ele é muito forte na própria ult dele, tá? E também muito bom a segunda... A terceira, desculpa, tá? Ó, o Kong e seus gêmeos se tornam invulneráveis e fazem com que seus inimigos foquem seus ataques neles. Todo dano recebido é absorvido, armazenado e devolvido ao inimigo em um único ataque furioso. É legal isso aqui, tá? E a ult dele que é ótima, tá? Esse bastão aqui. Esse bastão muito forte. Em cima desse bastão, o que eu fiz aqui, ó? Tá? Em cima do bastão, tá? Que é a arma exaltada dele, eu fiz duas builds. Uma de toxina pra me dar... Usando o Healy Retani pra ter que mais uso, tá? E uma de viralzinho. Tá? Então como eu tenho deficiência com relação à vida, tá? Então eu uso toxina com esse mod Healy Retani que você vai pegar lá em Deimos, tá? Faz missãozinha de Terrellorém e em média, quando eu faço sobrevivência lá a cada 20 minutos, 40 minutinhos, tem a chance de vir. É um... É o inimigo que ele vem depois de 20 minutinhos, tá? Então eu toquei o Conductive Load, o Canis, tá vendo? Eu coloquei aqui pra me dar mais corte e mais chance de status. Então meu status aqui, ó, tá até melhor, né? Mas... Eu coloquei esse status pra poder ativar bastante o Conductive Load. Coloquei aqui o Prime. Mas pode colocar o normal também, tá? Coloquei mais um pouquinho de dano corpo a corpo. Coloquei o dano crítico aqui. Tudo bem que estamos com 25% só de chance, né? Mas... Aumento nosso combo aqui em 5 vezes. O Drift, tá vendo? Pra meu combo ter a duração maior e também o Hiller Return que eu tô usando aqui. Beleza? E basicamente isso aqui, tá, gente? E nossa videozinha aqui do Kong que eu fiz aqui, ó. Eu foquei em quê? Tá? Em aumentar um pouquinho minha armadura, tá vendo? Coloquei esse Saxon aqui, ó, Carapace. Isso aqui você vai pegar... Esse modo aqui você vai pegar, sabe aonde? Fazendo o... As missõezinhas lá no... Depois que você finalizou a guerra... A nova guerra. Se o seu amigo... Se eu te levar lá nas missões externas caçadinhas lá em setos. Depois que ele... Alguém tem que fazer a nova guerra nas missões de caçadas lá em setos. Se o cara tiver habilitado a nova guerra você vai poder pegar esses mods, tá? Mas se não tiver não se preocupa não, tá? Então eu coloquei aqui os mods pra dar mais armadura. Você também pode fazer o seguinte, gente, ó. Põe isso aqui, ó. Tá? Se você não tiver pode pôr isso aqui pra ter vindo de armadura tá vendo? Que é legal. Tá, ó. Até dar um pouquinho mais, tá? Que é mais... Vamos pôr isso mais simples? E se você não tiver esse aqui também, ó. Deixa eu ver... Ah, pode fazer esse aqui também, ó. Cadê nossos gladiators? Não, aqui, ó. Pera aí. Tem um aqui que também vai ter um bom efeito. Vou até jogar com ele pra vocês verem aqui, ó. Steel Fiber. Pera aí, ó. 700. Tá vendo, ó. Vou deixar essa mídia aqui, ó. Mais simples aí pra vocês, tá? Então o que eu fiz aqui? Eu coloquei aqui o Blind Rage, tá vendo? O que acontece aqui, ó. Meu dano tá em 627, tá? E isso vai dar muito mais força pra mim. E também eu deixei aqui Stream Lines pra economizar um pouco, tá? Porque o que acontece? Quando você usa essa ult ele vai ter um consumo, ó, energia por segundo, tá vendo? Então o que eu fiz aqui? Coloquei Stream Lines pra não ter esse consumo por segundo aqui. Show. Joguei a Vitalidade aqui, né? E Continuous também. Beleza? Aqui até dá pra tirar, mas... Vou deixar aqui por enquanto. Show. Aumentando nosso dano da arma branca. Essa aqui, gente, ó. Steel Charge. Fica esperto. Aperta ESC aqui, ó. Na Night Wave, tá? Se você vir aqui em Ofrendas de Crédito você vai procurar aqui os mods, tá? Às vezes ele vem, tá? Nessa rotação não veio. Mas fica esperto com os mods, tá? No meu caso aqui eu sempre tenho que ficar olhando aqui porque senão eu não tenho acesso, tá? E vamos fazer uma missãozinha lá de sobrevivência. Sabe o que eu podia fazer também? Vamos brincar, sabe? Em vez de sobrevivência a gente vai fazer o seguinte. Eu vou fazer uma missãozinha só ali, ó. Vem cá. Vamos fazer aqui, ó. No nosso santuário, tá? Beleza? Solo. Os inimigos já vêm level 60 e 70. E esses inimigos assim level 60 e 70 depois de uns 50 minutos 40 minutos mais ou menos já vai tá nesse level de sobrevivência, tá? Vamos lá com o nosso Eu-Konger. Chega aqui o que eu vou fazer primeiro que eu vou fazer é usar a cópia, tá gente? Uso um. Ó, vou apertar um e depois eu vou usar minha ult. Ó, usei um. Certo? Usei um. E agora eu pego a cópia e uso o ult. Vou ver a minha ult agora, tá? Agora vai. Vem empurrando, né? Vem lá. Depois você taca bonitinho aqui, ó. Vamo lá. Vem empurrando, rapaz. Eita. Eita. Tá dando porrada, hein? Tem bastante de zimos aqui, né? Aqui é bom que dá pra ter ideia, ó. Ó, minha ult vai acabar, tá vendo? Acabou minha ult. Minha arma, minha lisinha, tem o Healer Retranger, né? É ela que vai me deixar aqui, ó. Agora já não tô mais usando a ult. Tô usando aqui a nossa tripartia aqui, ó. Bote. Vamo lá, que bicharada brava aqui. Agora aqui, vamo ver nossa, nossa, nossa kitgan. Ó lá, kitganzinha, ó. Tá batendo? Ó, kitganzinha, tá? Vamo usando a kitgan, ó. É, teste do cão. Vou usar o 3 pra dar uma corridinha aqui. E, mata esse cara aqui, ó. Também dá combate aí, também. Vamo lá. Acabou pra usar o de novo, ó. Já tem mais, já tem energia de novo. Beleza, vamos lá. Vou pegar um prazer esse bicho aqui embaixo. Tem muitos bichos chatos aqui, ó. Os eximos, só que eles dizem esses eximos são chatos, viu? É muito desses bichos pra encher o saco da gente. Isso, ele tá foda-se de bicho aqui, hein? Né? Ó, tô 4x ali, o meu combo. Tá, já, como já tá, chegou no 10 ali, rapaz, começa a bater bem ali, viu? Vamos tirar esse. Aí tem bicho que tira energia, e aí tem aqui, ó. Ponto ali. Você viu que ele aguenta porrada. É pena que o bicho mesmo me empurra, né? Essa maldição de bicho me empurrando. Show. Vou dar uns 3 aqui pra dar uma... Aí, vamos lá. Vamos lá, Kong. E minha cópia aqui, ó. Prontinho, gente. Agora vou pular um tantinho aqui. Não quero entrar, só quero mostrar pra vocês o que deu pra fazer de boa, tá vendo? Tá vendo? Agora tá com 11x, ó. Agora a arma tá forte, ó. Vem cá, agora. Então, agora que eu vou tomar uma porrada. Quer tomar porrada? Eu tô. Tá uma porrada aqui pra mim. Não vou entrar, não. Não vou entrar, não. Eu tô só dentro da porrada desse bicho aqui, ó. A gente já entrou na porrada, né? Com um monte de exibos aqui. Aí, agora que ele tá aqui. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, que gostou, gente? Então, essas são nossas builds que eu estou usando na consa, mas se a zero com o nosso Kong. E o legal é que você vai ter... Se eu for mais ser a 10, 12 pra cima, troca os mods. Vai ter muito mod melhor do que eu tô usando. Eu tenho, no caso, assim, eu sou bloqueado com relação à troca. Os mods, eu sou obrigado a farmar. Não tem como comprar nada de ninguém, tá? Não posso comprar, não posso receber presente. Então, essa é a nossa buildzinha que a gente usa aqui pro nosso Kong Prime que agora, né? Não tem mais maestria. Fica livre aí, tá? Tô usando uma skin deluxe aqui, rapaz. Bonita, né? E deixa o like no vídeo. Até mais. Valeu. E também, ô, venha pras nossas lives aqui, ó. aqui, né? Não sei o que eu tenho aqui. Lives na Twitch e na Trovo simultaneamente de segunda a sexta. Às vezes, às vezes, faço lives no YouTube, mas eu tô pegando na segunda-feira, assim, pra fazer uma live simultânea na Twitch e YouTube. E sábado e domingo se eu fizer alguma live não é de Warframe, é outros jogos também. Se você quiser conhecer outros jogos que eu tô aí jogando. Qual a nossa livezinha de sábado? Mas sábado e domingo, lembrando, não são mais de Warframe. É outros jogos também. Falou? Tchau, agora acabei. Tchau.